Música Com o tema Ide e Fazei discípulos entre todas as nações, acontece de 23 a 28 de julho no Rio de Janeiro, a 28ª Jornada Mundial da Juventude. Na semana que antecede a jornada, paróquias de todo o país recebem peregrinos de várias partes do mundo na Semana Missionária. Quem está aqui com a gente para explicar o que é a Semana Missionária é o coordenador da Passoral Universitária na PUC Campinas, Padre João Batista. Então, Padre, explica para a gente o que é a Semana Missionária. A grande Jornada Mundial da Juventude não é um evento que acontece apenas num local. Envolve todo o país e as paróquias, todas do país que recebe. Temos a alegria de receber este ano esta edição da Jornada Mundial da Juventude. A Semana Missionária é uma etapa preparatória à grande jornada em que os peregrinos estrangeiros chegam ao Brasil, são acolhidos nas dioceses, nas paróquias e comunidades e há um período, então, nesta Semana Missionária, de interação com os jovens brasileiros que também vão se somar aos estrangeiros na grande jornada. Nesta Semana Missionária, são trabalhados fundamentalmente três temas, missão, espiritualidade e cultura. Quer dizer, os peregrinos estrangeiros vão visitar instituições que trabalham aqui na cidade, na arquidiocese, com atendimento especialmente dos pobres, vão celebrar liturgia, momentos diversos de oração e haverá também um momento de interação cultural, que no caso da Forania Coração de Maria, onde está a paróquia universitária da PUC, será aqui no espaço da PUC. A professora da Faculdade de Psicologia, Carmen Ventura, que também atua como agente de pastoral, é uma das responsáveis pela organização das atividades de acolhida aos peregrinos do Brasil, da Coreia e do Chile, que acontecem no dia 19 de julho, no Campus 1 da PUC Campinas. Professora Carmen, conta pra gente então como é que a PUC irá recepcionar esses peregrinos na sexta-feira. A PUC Campinas vem se preparando, já com vários dos setores envolvidos, para esse dia em que acolheremos peregrinos da Coreia do Sul, do Chile e também jovens brasileiros que participam esta semana da Semana Missionária, que acontece aí em várias dioceses do Brasil. E aqui na PUC nós receberemos então os peregrinos que estão sendo acolhidos por famílias de várias paróquias, todas elas da Forania Coração de Maria, em que a paróquia Santo Tomás de Aquino da Universidade faz parte da Forania. Então neste dia nós vamos receber para várias atividades espirituais, culturais, de entrosamento, atividades esportivas. Ok, professora, muito obrigada pelas informações. E fique atento às atividades que a PUC Campinas preparou para receber os peregrinos na Semana Missionária. Na PUC Campinas, as atividades da Semana Missionária acontecem no dia 19 de julho no Campo Zoom. A abertura será às 9 da manhã, com a celebração de uma missa no Auditório Dom Gilberto. Na sequência, peregrinos do Brasil, da Coreia e do Chile se apresentam uns aos outros por meio de performances culturais. Às 2 da tarde, os jovens dos três países participam da caminhada criativa pelo Campo Zoom. Às 3 da tarde, nas dependências da FAEF, os peregrinos terão oficinas de dança sobre ritmos brasileiros. Para finalizar, todos os jovens participam da confecção de um Painel da Paz, que será levado para a missa de encerramento da Semana Missionária da Arquidiocese de Campinas, que será realizada no sábado.